...de Dino Crisis não ter mais espaço na Capcom. Galera tá empolvorosa com isso, né? Mas antes da gente começar aqui esse nosso bate-papo, eu vou pedir pra você já se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Deixa o seu like nesse vídeo, usa aquela ferramenta Hypar, que só tem no celular, mas que também ajuda, funciona como se fosse um super like. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui, considere se tornar membro do canal a partir de R$2,99 por mês, que por dia dá R$0,09. E é graças ao apoio de vocês que o Resident Evil Database, o Database-verso, continua de pé, tanto o nosso canal quanto também o nosso site, que é o residentevodatabase.com. Então, muito obrigada aí a todos que fazem com que o Database possa continuar existindo. Bom, gente, pra quem não sabe, Shinji Mikami não é somente o pai de Resident Evil, mas ele também é o pai de Dino Crisis, que é o Resident Evil com dinossauros. E sim, era assim que Dino Crisis era descrito nos anos 90. E ele deu recentemente uma entrevista para a Eurogamer, onde ele falou sobre Dino Crisis voltar, ter um remake, ter um novo jogo, porque recentemente a Capcom fez a sua eleição em um site especial dela, onde Dino Crisis foi o grande vencedor como um jogo que as pessoas gostariam que voltasse. E o Mikami se mostrou bastante surpreso em relação a isso, e a gente vai comentar um pouquinho aqui a respeito dessa declaração dele. Mikami disse o seguinte aqui pra Eurogamer, abre aspas, Fecha aspas aí pro Mikami. Bom, primeiro de tudo a gente tem que entender esse contexto da frase do Mikami. Ele tá colocando aqui se hipoteticamente ele ainda trabalhasse na Capcom, se ele ainda faria um novo Dino Crisis, se ele tomaria essa decisão de fazer um novo Dino Crisis, tá? Tipo assim, ah, se eu tivesse que escolher. Lembrando que o Mikami não trabalha mais na Capcom há uns 20 anos, tá? Então assim, esse ponto é muito importante aqui, tá bom? O que ele quis dizer nessa frase é o seguinte, Entre o certo e o duvidoso, o que que você escolhe? Sendo o certo o Monster Hunter e sendo o duvidoso o Dino Crisis. E eu vou explicar sobre o duvidoso, calma, respira. Tulkas, eu sei que você tá vendo esse vídeo. Respira. Primeiramente, galera, Monster Hunter é o maior fenômeno da Capcom. Resident Evil ainda é a franquia mais rentável e preste atenção nesse ainda, porque Monster Hunter, gente, vai passar a qualquer momento. Resident Evil tem tipo assim, 150 jogos, incluindo todos os seus portes. Então assim, a Capcom já lançou 150 versões de Resident Evil. Monster Hunter não tem nem metade disso e já tá como o primeiro. O jogo mais vendido, Monster Hunter World, já é o jogo mais vendido da Capcom. Então, dificilmente Resident Evil vai chegar lá, no patamar, entendeu? Então, ele tá lá reinando absoluto no ranking de jogos mais vendidos da empresa. Monster Hunter é um fenômeno tão grande que quando eu fui pro Japão, eu vi que na loja da Capcom, nas lojas da Capcom, porque eu fui em duas, eu fui na de Tóquio e na de Osaka também, metade da loja era Monster Hunter. A outra metade eram os outros produtos. Pra vocês verem a magnitude de Monster Hunter. Então, o Mikami não tá errado nessa visão que ele tem a respeito dessa magnitude do que Monster Hunter pode fazer com criaturas grandes, que remetem a dinossauros. Não são dinossauros, mas são meio que como se fosse. Então, Monster Hunter hoje é um sucesso, é uma franquia consolidada, é uma franquia que a Capcom, ela tá apostando no seguro, no que vai dar dinheiro, no que vai dar certo. E agora a gente vai falar um pouquinho do porquê que o Dino Crisis é o incerto. E, gente, isso não tem nada a ver com a qualidade de Dino Crisis, tá bom? Eu gosto muito do primeiro Dino Crisis, o segundo eu já não curti muito. Mas o primeiro, como ele me remete muito aos Resident Evil antigos, o 1, o 2 e o 3 ali, eu tenho um carinho muito grande por ele. Foi um jogo que eu joguei muito na época, então eu tenho esse carinho por ele. Eu já acho que o 2 mudou bastante. Mas, Dino Crisis não vendeu bem. De acordo com o próprio relatório da Capcom, o primeiro Dino Crisis, lançado em julho de 1999, vendeu 2.4 milhões de unidades. Já o Dino Crisis 2, lançado em setembro de 2000, vendeu 1.2 milhões de unidades. O 3 nem aqui tá. Abafa. Abafa o caso. Só pra um efeito de comparação, no mesmo ano do primeiro Dino Crisis, a gente teve Resident Evil 3 clássico. Resident Evil 3 Nemesis, que também saiu em 1999, no mês de setembro. E vendeu 3.5 milhões de unidades. E, gente, Dino Crisis, na época, foi vendido exatamente com essas palavras. É o Resident Evil de dinossauro. Eu não estou brincando. Agora, número de vendas. É algo decisivo? É algo que realmente tem tanto peso assim? Sim e não. Eu tenho certeza que a Capcom tá considerando tudo aquilo que a galera falou de trazer o Dino Crisis de volta, porque ele foi o vencedor absoluto da eleição que a Capcom fez no site dela. E pode ter certeza que a Capcom vê tudo, gente. Ela leva tudo em consideração, porque é uma empresa que tem todo um departamento pra poder fazer aí esse levantamento de coisas que a galera gostaria. E uma coisa que está acima do número de vendas é a nostalgia. Tanto é que Silent Hill está voltando. E digamos, gente, que Silent Hill também não era o rei das vendas. Meu Deus do céu, como era líder de vendas. Inclusive, Silent Hill vendia muito menos do que Dino Crisis. Gente, Silent Hill 2, o clássico, que as pessoas têm todo esse carinho pelo jogo, ele não vendeu nem um milhão de cópias no mundo todo, pra vocês terem uma ideia. Então, sempre foi uma franquia que não vendeu bem. Mas, mesmo assim, ela continuou pairando ali no imaginário da galera. Eu vou até dar um número meio assustador aqui pra vocês. Mas, pra efeito de comparação, a franquia toda de Silent Hill vendeu, até 2013, de acordo com a Famitsu, 8.4 milhões de unidades. 8.4 milhões de unidades. Gente, pra vocês terem uma ideia, Resident Evil Village bateu 10 milhões só o Village. Só pra dar um efeito de comparação assim pra vocês. É meio assustador. É meio assustador. Mas, como a gente pode ver, número de venda não necessariamente vai definir se a empresa pode ou não trazer um jogo de volta. Porque a gente tem aí o Casey, Silent Hill, voltando, que nunca foi campeão de vendas. Muito pelo contrário. E não misturem vendas com qualidade, gente. Pelo amor de Deus, não é porque um jogo vende bem que ele é bom, tá? Isso também é bem importante da gente deixar claro. Silent Hill 2 é uma obra-prima. E vendeu pouco. Então, assim, gente, tenham isso em mente, tá? Vender bem não é sinônimo de qualidade, tá bom? Eu vou dar a minha opinião aqui, tá? Afinal de contas, né? Só posso dar a minha opinião, porque é o meu canal. Vou dar a opinião de quem mais, né? Mas, assim, gente, eu vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que o que o Mikami também quis dizer um pouco na declaração dele é que quando você mexe com algo que é muito querido, algo que é muito esperado, eu acho que essa é a palavra, é muito difícil você alcançar o patamar dessa coisa, dessa expectativa dessa coisa que tá pairando no ar pras pessoas. E eu tenho visto isso um pouco com o próprio Silent Hill 2 Remake. E, de novo, gente, eu tô dando a minha opinião. Não é um fato consolidado, não é opinião geral, é a minha visão, é a minha perspectiva a respeito de tudo isso, tá bom? Silent Hill é uma franquia que nunca teve, nunca vendeu muito bem e nunca teve um primor de gameplay. Sempre teve uma história incrível, mas a jogabilidade sempre foi meio cagadinha, tá? E, mesmo assim, muita gente sempre pediu pra Silent Hill voltar, porque existe toda essa mística em torno de que Silent Hill era tipo um Resident Evil. E eu acho que isso foi muito alimentado também pelo próprio P.T., que era aquele playable teaser de Silent Hills, que seria o Silent Hill do Kojima, seria o comeback de Silent Hill pelas mãos do Kojima, só que acabou não acontecendo. Então existe toda essa aura em torno, existia toda essa aura em torno de Silent Hill. Muita gente nem tinha jogado, mas tinha ouvido falar que nos anos 90, a Konami tinha o Resident Evil dela e tudo mais. E agora que vai vir o Silent Hill 2 Remake, as pessoas esperavam o Resident Evil e elas estão recebendo um Silent Hill. Resident Evil realmente estabeleceu um patamar altíssimo, gente. Muito difícil de você atingir, por causa principalmente da R.E. Engine nos dias de hoje. Então é muito difícil você ter um remake de Silent Hill nos moldes de um remake de Resident Evil, porque a R.E. Engine ela é somente da Capcom. Somente da Capcom. Então você não vai nunca ter um Silent Hill na R.E. Engine. Então são dois jogos, duas franquias diferentes, sendo feitas por duas empresas diferentes. Então não espere ver um Resident Evil em Silent Hill. E eu acho que a mesma coisa pode acontecer com o Dino Crisis se Dino Crisis voltar. Porque lá atrás, o Resident Evil com dinossauros não vendeu como a Capcom esperava. Aliás, vendeu muito abaixo, talvez, do que a Capcom esperava, porque ela usou Resident Evil nesse marketing e não vendeu como ela esperava. Então hoje, o Dino Crisis, em termos de vendas, em termos de números e em termos de expectativas da empresa, não atingiu. Mas a galera pede. Só que a Capcom está vendo, talvez, o exemplo do Silent Hill. A galera pediu o Silent Hill de volta. Mas as pessoas não estão gostando do Silent Hill que elas estão recebendo. Eu acho que algumas coisas atingem um patamar de mito, de lenda. Então, é muito difícil você atingir as expectativas das pessoas em relação a esses mitos, a essas lendas. Então, por isso que eu acho que o Mikami... Eu acho que, assim, eu entendo a declaração do Mikami em relação a isso. A gente pode ver um novo Dino Crisis? Eu acho que pode. Eu acho que pode, porque existe o fator nostalgia acima do fator vendas. Mas, ele não está errado na leitura dele, não. Eu acho, supostamente, importante deixar claro e deixar claro também que a minha visão, né? A minha perspectiva, a minha leitura a respeito de tudo isso. E lembra lá atrás que eu falei pra vocês que faz uns 20 anos que o Mikami não trabalha mais na Capcom? Então, assim, gente, fiquem tranquilos. Ele só está opinando a respeito, assim, como eu opinei também. Ele está fazendo a leitura dele de diretor, produtor daquele jogo original e uma leitura também de uma pessoa que está inserida nesse mercado. Então, é só uma opinião. No fim das contas, galera, é só uma opinião. O Mikami não tem voto dentro da Capcom. O Mikami não trabalha na empresa. O Mikami já fez a Platinum, saiu da Platinum, foi pra TAMP, saiu da TAMP. Então, assim, gente, ele já passou por muita coisa ao longo de todos esses anos, tá? Mas, é só uma leitura dele como uma pessoa inserida nesse mercado e uma pessoa que viu de perto, bem de pertinho mesmo, o desenvolvimento de Dino Crisis, o lançamento de Dino Crisis. E ele tem a perspectiva dele, mas não quer dizer que ele está falando a realidade. Bom, me conta aí nos comentários o que vocês acharam de tudo isso, se vocês concordam com o Mikami, se vocês concordam com o fato de que Dino Crisis pode ter morrido de vez. Então, quero saber as opiniões de vocês, então comenta bastante aqui que eu quero ler todas as opiniões. Gente, sejam respeitosos com o Papai Mikami, por favor, tá? Ele só está dando a opinião dele a respeito de tudo isso como uma pessoa inserida nesse mercado, nessa indústria. Então, vamos respeitar o paizinho, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!